Olá, meu nome é Nicole Scarpel e eu sou estudante de design de moda da Univap. E o Dicas de Moda de hoje vai te ensinar a organizar melhor a sua mala e deixá-la com mais espaço. Vamos lá? Você primeiramente vai estender a roupa e fazer uma dobradura para trás no final dela. Você vai dividi-la em dois e depois enrolar desde a extremidade de cima até a de baixo. Chegando no final, você vai ter essa saída. Você vai puxar ela para fora e deixar envolto no seu rolinho. E ela vai ficar assim. Agora o mesmo processo com uma calça jeans, por exemplo. Você vai estender a sua calça e dobrá-la ao meio. Deixe de forma que fique reto desde o início da calça até o final. Dobre em uma parte que você preferir e uma das pernas você vai dobrar para fora e depois fazer o mesmo processo de enrolamento. Chegando ao final essa parte que você deixou vai ficar para fora e você vai colocá-la de modo a cobrir toda a ponta do seu rolo. E vai ficar mais ou menos assim. E essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados na programação da TV Univap para mais informações. Até a próxima!